No próximo fim de semana, dias 2 e 3 de novembro, acontece em Cubatão o décimo encontro de férreo modelismo, um dos hobbies mais antigos do mundo. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830 por artesãos alemães. Quem traz mais informações pra gente sobre esse evento tão interessante é o Omar Bermê, do Secretário Municipal de Cultura. Bom dia! Muito bom dia, Alô! Tudo bem? Tudo muito bem aqui caminhando pra esse grande encontro de amantes do ferro modelismo que vai acontecer esse fim de semana aqui na cidade de Cubatão, aqui na Estação das Artes, na Avenida 9 de Abril. Eu já aproveito pra convidar todos os amantes que são apaixonados pelo ferro modelismo que vão poder curtir muitas réplicas, miniaturas e espaços bem interativos pra poder conhecer um pouquinho mais dessa história do ferro modelismo, principalmente aqui na cidade de Cubatão, numa estação própria, uma estação real aqui na cidade de Cubatão. Eu tô vendo as imagens, Omar, não sei se você vê daí. Eu ia te perguntar, você brincava com esses trenzinhos? Porque aí me lembrou minha infância. É, isso me remete muito à minha memória efetiva. Eu brincava muito, né, Alô? Eu também tinha minhas pistinhas aqui. Mas eu me recordo que eu ia muito em São Paulo, lá no Parque Birapuera, onde eles tinham uma estação também, uma cidade, uma mini cidade. Aqui essas pessoas vão poder rever um pouco disso daí também, porque vai ter alguns espaços, umas maquetes de trens e ferrovias bem modular, grandes. E nessas maquetes vocês vão poder ver aqueles mini trens elétricos em ação. A criança vai poder ver realmente como tá funcionando isso daí. Agora não é o primeiro ano, né, já tem uma estrada. Qual balanço você faz? Como é que esse público recebe esse encontro? Ah, isso daqui já virou uma tradição aqui na cidade de Cubatão. Pessoas do estado de São Paulo inteiro, prefeitos, autoridades e amantes mesmo do ferro modelismo aproveitam dois dias, praticamente dez horas diárias de muito entretenimento com esse ferro modelismo. E a cidade recebe de braços abertos esse evento já anualmente e atrai o público de todas as cidades aqui da Baixada Santista que são amantes desse ferro modelismo, entendeu, Lu? Então a cidade tá preparada pra isso, aumentando cada vez mais esse tipo de evento pra atrair turistas e essas pessoas que estão apaixonadas por esse ferro modelismo. E uma viagem cultural e histórica, né, Omar? É uma viagem ao tempo, né? Quem nunca tem uma passagem aqui na Baixada Santista que a linha ferroviária é marcante pelas novas cidades aqui da nossa Baixada Santista. Todo mundo tem uma lembrança. Alguém, eu andei de trem, né? Antigamente tinha a FEPAS aqui na Baixada Santista, eu cheguei a andar de trem. Isso remete muito ao passado. Eu tive outro dia passeando ali na CT de Santos, numa visita técnica, onde a gente conheceu um trem da Presidência da República que tá parado lá pra ser feita uma exposição. Isso remete muito ao passado, a boas lembranças. Acredito que as pessoas vão se divertir bastante. Com certeza. Você falou agora, eu lembrei que eu fui pra Paranapiacaba de trem. Uma viagem muito legal também. Faz o convite pra gente terminar, então. Bem, então eu aproveito aqui a audiência de vocês, do Santa Cecília, pra convidar todos que estão em casa, que tragam seus pais, seus avós, seus filhos, vizinhos, amigos, primos, pra que possam vir curtir esse fim de semana aqui na Estação das Artes, na Avenida 9 de Abril, bem em frente ao Hospital de Cubatão. Que possam curtir aqui, vai ser uma tarde, uma manhã maravilhosa, com muitos eventos, muitas atrações, pra que vocês possam reviver o passado, conhecer de verdade cenários naturais de trens em escalas reduzidas aqui no ferromodelismo na cidade de Cubatão. Omar, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente de novo. Um ótimo dia e sucesso aí em mais esse encontro. Um beijo. Um beijo a todos aí e um bom dia pra todos. Bom dia. Um beijo.